Hoje é sábado, dia daquela nossa conversa entre amigas, entre amigos, mas hoje o papo não vai ser tão descontraído não, vai ser um pouquinho mais sério. Eu queria saber de você, se você lembra de quando você pedia por coisas que você tem hoje. Isso mesmo, o nosso tema de hoje é gratidão e os nossos sonhos realizados. Vem comigo pra essa conversa. Olá pessoal bonito, cheiroso e perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então no tema de hoje nós vamos falar dos nossos sonhos realizados, de valorizar tudo aquilo que a gente já conquistou, ao invés de continuar querendo conquistar sempre mais e mais. Querer mais coisas, querer mais conquistas é sempre muito bom, mas agradecer por aquilo que nós já conquistamos e um dia a gente já quis tanto, também é muito importante valorizar cada uma de nossas conquistas. Claro que o assunto vai acabar em perfume, obviamente, porque o canal é pra isso, mas a gente pode colocar aí nessa lista uma casa que a gente quis e agora a gente tem, graças a Deus a minha tá quase pronta, um carro, a família, quantos anos a gente não sonha com uma família, com filhos e agora a gente tem. Será que sim? Será que você tá agradecendo? Será que eu estou agradecendo suficientemente por essas conquistas tão maravilhosas que Deus, o universo tem proporcionado para nós? Será que eu agradeço o suficiente pela existência das pessoas que me cercam? Ou eu só estou reclamando? Sobre isso que eu quero falar hoje. E quando a gente fala sobre perfumes, a gente tá sempre querendo, tô falando por mim, mais alguma coisa. Tem sempre uma novidade, tem sempre um flunker novo, tem sempre um lançamento, então a gente fica querendo mais, mais e mais. Mas e aqueles perfumes que a gente já sonhou tanto, que a gente quis, que a gente esperou e hoje a gente tem e podem estar num cantinho lá da coleção e às vezes a gente nem lembra mais deles, às vezes a gente mal usa. Eu vou mostrar três perfumes aqui, que já foram meu sonho de consumo e ajuda a mostrar como que pra ser feliz a gente não precisa de muito, a gente precisa de pouco. Nem sempre o sonho da gente tá naquele perfume de cinco mil, dez mil reais, às vezes tá muito mais simples. E quando a gente conquista, aí a gente quer o próximo, quer o próximo e aquele que fez parte do sonho vai ficando de lado e a gente se apega só nas novidades e acaba reclamando que não tem, que não consegue acompanhar tantos lançamentos. Mas você não precisa acompanhar todos os lançamentos, nem ter uma coleção completa com todos os flunkers de uma linha que você gosta. Tenha aquele que você sonhou e aproveite e curta muito esse perfume. Então vamos pra minha lista. E o meu primeiro grande sonho perfumístico que eu tenho memória, eu já devo ter falado isso em algum outro vídeo, com alguma outra temática, mas eu sou uma pessoa só, então as histórias são as mesmas. Lá dos primórdios, é um perfume que foi lançado em 1980, mas eu fui conhecer na década de 90, porque algumas amigas usavam e eu achava maravilhoso. Eu tô falando do Tati, de O Boticário, que agora vem nesse azul mais clarinho, eu tenho a impressão aí que ele era mais forte. O Tati é uma homenagem do fundador do Boticário pra uma de suas filhas, a Tatiana. E é uma lavanda muito limpa, muito fresca, levemente aromática, tem um toquezinho de eucalipto, tem um floral muito limpo e agradável de rosa e gerânio. E no fundo tem muito almíscar, muito almíscar mesmo. Então ele dá aquela sensação de suavidade, de limpeza, né, de abraço, é um perfume confortável. É perfume de mocinha cheirosa. Eu trouxe pra coleção, novamente, pela memória olfativa, mas eu quis muito ele e eu ganhei de aniversário. Acho que eu nunca nem falei pra minha mãe que eu queria ele, ou acabei ganhando um outro parecido. Mas eu ganhei de aniversário e ele fez a minha felicidade. Inclusive, ele é da época que a gente ia naqueles bailinhos, adolescentes, e eu usava ele pra esses eventos, pra essas festinhas, e ele fixava até no outro dia. Era um cheiro que ficava marcante mesmo. Ele é da mesma época do Giovanna Baby, acho que tem um da Avon também, acho que é Pretty Blue o nome, que tava, assim, se usando muito, essas lavandas limpas e frescas, mas eu queria mesmo, era o Tati do Boticário, porque eu achava ele mais marcante. Hoje ele é só uma sombra do que ele foi, né, não tem a mesma fixação e projeção, mas o cheirinho me remete àquela época, por isso que ele voltou pra cá. Então, mas vocês estão vendo, eu tô usando muito pouco, por quê? Porque eu não estou mais naquela fase, né, estou em outra época, então estou fazendo aqui o Mea Culpa, que eu preciso usar mais o meu Tati. E vocês querem ver outra coisa que eu queria muito, foi um sonho, ter um canal com mais de mil inscritos, e hoje eu tenho mais de dois mil inscritos. Então eu sou muito grata a cada um, cada uma de você que tá aí do outro lado. E você que tá chegando agora, vem fazer parte dessa comunidade, aproveita e se inscreve no canal. E como naturalmente os nossos sonhos vão aumentando de escala, quando a gente conquista uma coisa, é natural do ser humano, querer outra melhor ou maior, ou no caso de bens materiais mais caros. Qual foi o meu desejo depois que eu tive o Tati? Eu queria um perfume importado. Na época, né, lá começo dos anos 90, meio dos anos 90, era muito raro vir perfume importado pro Brasil, Na verdade, o mercado se abriu pros perfumes importados, mais ou menos nessa época. Então era muita novidade, a gente queria muita coisa. E teve um que bombou, você que viveu essa época vai lembrar comigo, tô falando do Gabriela Sabatini. Que eu também tive a sorte de ganhar de presente de aniversário, um ou dois anos depois do Tati. E virou a minha assinatura dos bailinhos, aí a gente já ia em outro tipo de festa, né, pra ambientes fechados, ambientes mais noturnos. Na verdade a gente estendia o uso dele pro dia também, não sei como que não sufocava as pessoas. E ele é um floral branco, adocicado, com saída com aldeídos. Muito poderoso, até hoje eu acho ele bem poderoso. Ai, que cheirinho, que saudade, que cheirinho de saudade. Ai, que delícia! Então ele marcou muito essa época, marcou muito dias felizes. Ó, por isso que me deu essa felicidade aqui. Momentos felizes e divertidos da minha vida. Meu primeiro importado, não vou esquecer nunca, não é um importado caro. A gente acha o Gabriela Sabatini em preços bem legais. Então é pra quem curte essa vibe de floralzão, adocicado, aquele bem mulherão. Como que a gente usava isso tão novinha, não sei. Mas era o que tinha disponível. E eu usei com muita alegria, muita felicidade. Trouxe ele de volta aqui pra coleção, pra fazer de novo com vocês o Mea Culpa. De valorizar o que eu já quis tanto, já pedi tanto. E hoje eu tenho aqui, ao alcance da minha mão. E agora um que eu conheci, mais ou menos na mesma época, um pouco depois. Tô tentando seguir a ordem cronológica aí dos fatos. Que na época eu não adquiri, eu apenas conheci numa loja no Paraguai. Mas eu fui com a minha família lá pra comprar algumas outras coisas pra casa. E o perfume não veio, teve que ficar. Mas eu fiquei com a memória olfativa dele. E esses dias atrás encontrei numa promoção excelente. Acabei adquirindo. Mas memória olfativa trai a gente. Por isso que é importante lembrar que às vezes você compra um perfume que você tem a memória olfativa de muitos anos e ele chega e não era aquilo que você esperava. Não vai se desesperando, já achando que o perfume é falso, que você foi enganado. Às vezes quem tá te enganando é a sua memória. Que foi o que aconteceu comigo com o Fantasme de Ted Lápidos. O Fantasme, então, eu conheci nessa época. E o Fantasme é de 1992, muito próximo do ano de lançamento do Gabriela Sabatini. Então eles guardam algumas semelhanças, né? Os dois são imponentes, são fortes, tem a base bem abalnilhada. Estou vendo se tem mais algum detalhe aqui. Não, só que o Fantasme, ele é mais pro frutado. E o Gabriela Sabatini é mais para o floral. Mas agradam o mesmo público. Só que, o que houve quando chegou o meu Fantasme aqui? Se o editor puder passar a pirâmide olfativa dele, não vou me apegar nela. Porque eu vou falar o que ele me causa. Não sinto esse frutado, não sinto o abacaxi, não sinto a amora. Acho que a amora que tem. Framboesa, pêssego. Mas eu sinto um cheirinho de tinta de caneta com baunilha. Ele me lembra aquela sensação que eu tive. Mas essa impressão que eu tenho, aqui no frasco eu ainda sinto um pouquinho de pêssego. Um pêssego bem adocicado. Mas eu não sinto atalcado de violeta, não sinto íris, não sinto nada. O que eu sinto aqui é cheirinho de tinta de caneta com baunilha. E ainda mais que esses dias eu passei pra sair várias borrifadas. Eu fiquei até constrangida, não sei se tava incomodando as pessoas ou não. Mas eu sentia exalando de mim aquele cheiro de tinta de caneta bique mesmo. Só que com um adocicado de fundo. Eu confesso que foi um pouco decepcionante. Mas tá aí, né? O Fantasme. Vou tentar mais algumas vezes. Pode ser que o meu olfato esteja prejudicado de alguma forma. Sei lá se eu senti muitos cheiros. Ou se era o lugar que eu estava. Não sei. Mas ficou essa impressão em mim. Então fui traída pela minha memória olfativa. Mas ao mesmo tempo sou grata. Muito grata. Por poder ter acesso ao Fantasme. Que foi algo que eu quis muito. Pedi muito. Sonhei muito. E na época eu não pude ter. Estou tendo agora. Talvez um pouco tardiamente. Por isso que a minha impressão não seja mais aquela daquela menina lá dos anos 90. Seja agora dessa mulher aqui de 2023. Mas enfim, estou aqui agradecendo a Deus e ao Universo. Por me proporcionar o acesso ao Fantasme. Que já foi um sonho. E de novo, conforme a gente conquista as coisas. A escala dos sonhos vai subindo. Cuidado para esses sonhos não saírem de controle. Então, fui conhecendo mais importados. Fui trabalhar logo assim que eu me formei. Fiz novas amizades. E uma amiga me falou de um perfume importado. De uma casa de luxo. Que eu tenho até medo de falar aqui. Que eu tenho a impressão que o alcance dos vídeos cai. Enquanto a gente fala aquela marca. Dos dois Cezinhos entrelaçados assim. E ela me falou de um perfume. Aquele que tem uma fruta no nome. Uma fruta dura assim, sabe? E ela me falou. Ele tem um líquido cor de rosa. Passa fruta aí, editor. Para não ficar assim muito no vácuo. Acho que elas vão lembrar. E eu fiquei louca nesse perfume. Só pela descrição dessa amiga. Fiquei louca. Eu não imaginei que essa marca a gente escutava, né? Falar esse nome da marca. Do Cezinho entrelaçado. Parecia uma coisa tão distante da gente. Tão inacessível. Então, eu tive a oportunidade de ir no Dutch Free na Argentina. Também é próximo daqui de onde eu moro. E eu fui e tinha lá o Cezinho entrelaçado naquele balcão brilhante. E os perfumes estavam lá para provar. Quando eu provei esse perfume, que ele encostou na minha pele, eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa, que eu tive que sair do Free Shop, do Dutch Free, dar uma volta lá fora. Porque a sensação que eu tinha era que eu não era merecedora daquele produto. Isso já aconteceu com vocês? De você sentir que você não merece alguma coisa? Porque aquilo é tão bom, tão bom, que eu sentia que eu nem merecia ele. Porque ele foi fantástico. Foi uma experiência fantástica. Até hoje eu falo, eu me embolo. Vocês estão aí percebendo. Mas, enfim, provei. Coloquei ele na cestinha. Que eu coloquei ele na cestinha, eu suava. Vou devolver, não vou devolver. Vou devolver, não vou devolver. Mas eu juntei o dinheiro do meu trabalho para ir lá e fazer essa compra. Eu trouxe e usava com muita parcimônia. E cada vez que eu usava, eu me sentia a pessoa mais chique e elegante do universo. Mas, como Deus é bom o tempo todo, o tempo todo o Deus é bom, eu tive a oportunidade de secar dois frascos dessa fragrância. É claro que o preço hoje está muito maior do que era. E mais que dobrou de preço de quando eu comprei, desses anos atrás. O dólar subiu demais. O preço, o preço de tudo subiu muito, né? Da pandemia para cá, se vocês pararem para pensar. O custo de vida, o custo do mercado ficou tudo mais caro. E o que é mercado de luxo, então ficou mais caro ainda. E foi o que aconteceu com esse perfume. Mas, obrigada, Deus, o universo, independente aí da sua crença. Obrigada a essa força maior que nos rege. Por ter tido a possibilidade de secar dois frascos daquela belezinha. Que tem o nome... O primeiro nome desse perfume é essa fruta que o editor colocou aí ou vai colocar em algum lugar. Então é isso, gente. É sempre bom sonhar, é sempre bom querer mais, querer ir para frente. Mas sempre lembrando de olhar para trás e agradecer pelas conquistas que um dia você já pediu também. Me conta qual a sua conquista perfumística ou qual a sua conquista de vida que hoje você tem e um dia você já pediu. E hoje você é muito grata, muito grato. Conta para mim. E de novo, sou grata por você estar aqui comigo. E se você ainda não é inscrito, inscrita, te convido a se inscrever no canal. E se você já for inscrito, inscrita, avalie participar do nosso clube de membros. Temos dois planos a partir de 1,99 e com certeza tem um ideal para você. Um beijo, excelente final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.